Bom dia a todos, quero começar abraçando aqui o secretário Jerônimo, aqui representando o governo do estado, Silvio, reitor da Universidade Federal da República da Bahia, meu amigo Ronaldinho, ex-prefeito de Cruz das Almas aqui presentes também, abraçar os vereadores aqui de Cachoeira, especialmente o vereador Flores Valdo, vereador Magui, que é o representante natural aqui das comunidades quilombolas, por ser aqui da comunidade do Iguape, abraçar o Major Marcelo, também filho aqui da comunidade do Iguape, das comunidades quilombolas aqui do nosso município, em nome deles abraçar a todas as autoridades aqui presentes, representadas neste evento. Quero abraçar também algumas lideranças, amigos das comunidades quilombolas, aqui eu vejo Ednalva representando a comunidade Alpalma, meu amigo Flores Valdo representando a comunidade do Calolé, a minha amiga guerreira, batalhadora Maria de Totó, representante da comunidade do Tapuleiro, Rabicó, representando a comunidade de São Francisco, e dizer que a presença de vocês aqui é extremamente importante, participando, discutindo, trazendo as necessidades de cada comunidade quilombola aqui do nosso município, e como a Ananias falou, eu vou ser breve, Ananias, porque tive a oportunidade de, há 15 dias atrás aproximadamente, me reunir com o Conselho quilombola, onde estavam também representadas naquele momento todas as comunidades quilombolas aqui de Cachoeira, e eu, juntamente com todos os secretários municipais, abrimos esse espaço para ouvir cada representante, cada comunidade, trazendo as suas dificuldades, as suas reivindicações, para que a gente, na medida do possível, dentro das condições do município, dentro das possibilidades orçamentais e financeiras do município, pudesse atender. E mais do que isso, já temos um outro compromisso com cada comunidade, com o Conselho quilombola, já ainda no próximo mês, para já fazer uma avaliação de todos os compromissos que foram esse mês, de todos os compromissos que foram levantados, que foram feitos entre a Prefeitura Municipal, entre cada Secretaria e as comunidades quilombolas. Porque é importante, e aí sirva de exemplo também para que esse momento, Ana Nias, não seja apenas um momento pontual, com a presença, com o discurso, com falas, de cada representante, de cada instituição aqui apresentada, mas que de fato, esse momento, esse encontro, as falas que aqui, cada representante trouxe, possa de fato se concretizar em políticas públicas de verdade, que possa melhorar a vida das nossas comunidades aqui em quilombolas. Eu não tenho dúvida que, se cada um daqueles que hoje estiveram aqui, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, cada Universidade Federal do Reconca, realmente fizer uma articulação, fizer um trabalho de mãos dadas, a gente consegue transformar a realidade, transformar a vida de cada morador aqui das comunidades quilombolas, que sem dúvida, precisa de atenção especial do poder público, municipal, estadual, federal, porque foram as comunidades, foram as pessoas que por mais tempo ficaram esquecidas, ficaram isoladas do acesso à educação, do acesso à saúde. Malmente tinham o direito de ir e vir aqui nas suas comunidades devido à dificuldade das estradas vicinais aqui das comunidades quilombolas. Então, por isso, precisam, sem dúvida nenhuma, de atenção ainda mais especial por parte do Estado, do Governo Municipal, do Governo Estadual, do Governo Federal. Mas dizer que, para mim, é uma alegria participar deste evento, que, para mim, apenas vem coroar o trabalho importante que é feito durante todo o ano aqui na comunidade, no cultivo da Ostra, um projeto importante de geração de emprego, geração de renda aqui para essa comunidade, um modelo que nós devemos adotar e seguir em outras comunidades quilombolas, que têm essa mesma dificuldade, Anelias, que vocês tinham aqui, de poder ter uma fonte de renda, de poder viver dignamente com suas famílias, muitas com dificuldade de ter um trabalho, de ter uma renda para viver com suas famílias. E esse exemplo do que acontece aqui no Caonje pode ser utilizado nas outras comunidades quilombolas aqui da Bacia do Iguape, para que a gente possa melhorar a vida dessas pessoas. Dizer que a Prefeitura estará sempre à disposição, junto com as secretarias, realizando aquilo que for de responsabilidade aqui do município, cobrando também, junto ao Estado, junto ao Governo Federal, para que a gente possa melhorar a vida de cada morador aqui do nosso município, especial das comunidades quilombolas. E dizer, Anelias, que, como o prefeito, o único prefeito aqui, representando os governos municipais aqui hoje, dizer que eu não tenho vergonha, não, de vir aqui, dar a cara, olhar no olho de cada um de vocês, como fiz naquele conto lá no cinema em Cachoeira. E hoje estou fazendo aqui porque, apesar de reconhecer as dificuldades que nós temos nas comunidades quilombolas aqui de Cachoeira, sei também da minha seriedade, da minha responsabilidade e do meu compromisso para que, dentro da nossa possibilidade, a gente possa resolver cada um deles. Eu acho que esse é o primeiro passo. Demos o primeiro passo lá quando, pela primeira vez aqui em Cachoeira, nós abrimos esse espaço para poder ouvir, conhecer, saber de cada dificuldade e agora nos articular para fazer, resolver cada problema desse que foi apontado naquele dia. E mais do que isso, depois voltar para que a gente possa fazer um acompanhamento junto com o Conselho, junto com as comunidades. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, é ver essa comunidade, as comunidades quilombolas prosperar e melhorar a vida de cada morador aqui dessa região do Iguaçu. Meu muito obrigado, parabéns a você e a todos por essa grande festa. Só para terminar esquecendo, eu ia dizer que me coloco à disposição, coloco o nosso município à disposição para que a gente possa realizar o encontro regional dos Conselhos de Clombolas aqui no município de Cachoeira, com a estrutura que for necessária no dia 14, para que a gente possa realizar esse encontro aqui no nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.